Primeiro, Yasmini, prima, não me provoque que eu use os recursos que eu tenho. Eu não tenho um bolo de puba, mas eu tenho um bolo de aipim. Eu não tenho um bolo de milho, mas eu vou fazer bolo de cenoura. Nunca mexa comigo, porque assim eu não posso ter os mesmos recursos, mas eu me viro bem, viu? Eu vou improvisar, você me virar. Não conte sempre com minhas astuças, que eu sou... Eita, porra, olha a torta aqui. Eita! Olha, prima. Ah, moleca treinada. Aí, prima, não saiu aquela canjiga que vocês fazem, mas saiu um curãozinho aqui, mais ou menos. E vai sair um mucuzá aqui também, hein? Amanhã vai sair um mucuzázinho. E olha o bolo de aipim, olha a fofura, olha. Olha, olha, olha a maciza, olha. Ai, Lore, adoro, tá vendo? Não brinque comigo não, porque eu não sou brincadeira, rapaz. Olha que linda. Vai dar ruim, só que não, olha. Tá assado, tá fofinho. É, o bicho pegou. Agora eu vou trabalhar no bolo de cenoura. Mas a gente conversa, eu também vou amar minha mesinha aqui. Conversei a mesa igual a da Bahia, mas eu vou amar minha mesa também, que eu não sou obrigada, né, meu bem? Relaxa. Não chegou atrasado, mas chegou.